A Presidenta Dilma reforçou também que alunos que ainda não dominam outro idioma, como o inglês, por exemplo, podem se candidatar. Eles vão ter a chance de aprender a língua aqui no Brasil antes de começar os cursos lá fora. A necessidade mais urgente do nosso mercado de trabalho é ampliar a formação na área das engenharias, das ciências exatas, das ciências médicas e da tecnologia de informação. Tenho a certeza de que depois desses 101 mil estudantes ou mais que vamos selecionar até 2014, virão mais outros milhares. Eles vão estudar lá fora e depois, com os conhecimentos científicos, serão cada vez mais capazes de ajudar o Brasil a ganhar mais produtividade e competitividade.